Música Voltando com o RGO Esporte, lembrando que nós temos reprise hoje a partir das 22 horas do RGO Esporte Então para quem perdeu os primeiros blocos, a partir das 16 horas estará no nosso site E para quem deseja acompanhar todo na íntegra o programa, a partir das 22 horas no canal 3 da NET Ou também pelo portal tvosasco.com.br, você verá na íntegra o programa E também pelo 6 da Cabo NET, aqui da região de Osasco Mensagens chegaram nesse intervalo, mensagens e perguntas, Jamili? Isso, chegaram algumas mensagens, o Sandro Souza do Jardim Cipava, deixa um abraço a todos, os convidados também A Paola Mâncio do Veloso, parabéns pelo programa Fabiola Costa do Bela Vista, gostaria de assistir um dia aí com vocês Será muito bem-vinda, Fabiola Amanda Afonso do Bela Vista, estou curtindo muito o programa, parabéns, beijo a todos E também chegou uma pergunta aqui da Vera Sanches do Jardim das Flores Ela quer saber se há necessidade de preparo físico para os atletas de xadrez Uma boa pergunta, Vera As pessoas pensam que não Que não é necessário, digamos, o xadrez não seria um esporte físico Mas aproveitando a presença do Murilo Já se fez estudos que uma partida de xadrez de nível de campeonato mundial Que o campeonato mundial vai ser em novembro Entre o norueguês, o Magnus Carlsen E o Anand, que é um indiano São duas gerações O Carlsen é bem jovem, o Anand já tem 45 anos Já se fez estudo que uma partida longa de xadrez de 5 a 6 horas Equivale a uma luta de boxe de 12 assaltos A tensão é muito grande Assim, a tensão O enxadrista, ele sai muito cansado do tabuleiro Ele sai esgotado A tensão ali, digamos, intelectual O desgaste é muito... O Bala ficou espantado Porque assim, ele sabe o que é lutar isso aí, né, Bala? Então, olha, só pra citar um exemplo Um ex-campeão do mundo, na época, na União Soviética O Anatoly Karpov Que foi o campeão depois do Bob Fischer Ele treinava judô Ele treinava judô pra ter todo o suporte físico pra jogar a partida O Kasparov, que foi o sucessor dele Que ganhou do Karpov Jogava futebol, tênis de mesa Pra ter reflexo no tênis de mesa A rapidez E o futebol, né, esse aspecto físico De dar uma resistência até Pra aguentar a partida Aquela tensão toda do jogo Então é engano pensar que não se cansa Quando é uma competição A tensão é muito grande E isso acaba resultando em desgaste físico Não é fácil, né? 12 rounds 12 rounds é de 4 mil a 5 mil calorias Um atleta perde numa luta de 12 rounds É muito desgaste Você imagina sentado ali O desgaste físico Além de todo o desgaste emocional O que também acontece no boxe, né? Você não tem só o desgaste físico Porque a todo momento você tem que pensar o que o outro tá mudando Naquela estratégia de luta Toda hora tem que ficar montando estratégia O que vai fazer, o que não vai fazer Onde você vai conseguir acertar e não ser acertado Então requer muito pensamento numa luta de boxe Você fez aqui essa demonstração com as luvas Essas luvas tem o mesmo peso, a mesma onça da luta da hora? Eu acho que essa luva tem 600 a 700 gramas Acima de uma luva normal Então o treino você faz com uma luva mais pesada Com uma mais pesada Pra deixar a mão mais firme, mais pesada, mais veloz Aí quando chega na hora ali a luva mais leve A luva mais leve É melhor que aguenta mais Que eu consigo me proteger mais Deixar a mão mais levantada Pra não ser bastante copiado É, tem todo um trabalho também É, tem todo um trabalho Quais as equipes que podem enfrentar o Osasco de igual pra igual Ou quais equipes o Osasco tem intento de batê-las? Olha, eu, pelo que eu, as informações que eu obtive Piracicaba está montando uma equipe muito forte Inclusive com um jogador que todos conhecem O Henrique da Costa Mec, o Mequinho E com outros grandes mestres brasileiros Então eu diria que eles são favoritos Para conquistar a medalha de ouro Mas vai ter briga A gente tem tradição A gente tem uma postura muito competitiva Eu acho que na cidade A gente já competiu, às vezes, sem ser favorito E revertemos no tabuleiro Então eu acho que a gente tem condição de brigar Por igual com essas equipes fortes também de outros municípios O senhor participa também como competidor? Participo Eu estou na equipe formada pelo mestre Peliquian Quer dizer, eu assessoro, ajudo o Peliquian E também sou integrante da equipe Então, minha carreira Quer dizer, essa é uma das vantagens do xadrez Nós temos crianças de seis anos Uma criança que o Eduardo Ele competiu em São Sebastião do Paraíso E foi vice-campeão brasileiro da primeira série do xadrez escolar É o Campeonato Brasileiro Escolar E temos frequentadores de mais de 70 anos de idade Aliás, no dia 25 de setembro Vai haver uma competição promovida pela promoção social do município Em parceria com a Secretaria de Esportes No Clube Floresta Na cidade de Osasco Onde nós vamos ter participantes acima de 59 anos de idade Então a gente procura estimular também a participação de xadristas mais velhos Porque o xadrez permite isso Sabe, Gilberto? Tem até estudo também dizendo que Quem pratica regularmente a modalidade Se exime, praticamente não tem chance nenhuma de ter o mal de Parkinson, por exemplo Existe estudo científico disso Ou seja, a pessoa está trabalhando o raciocínio E isso faz, quer dizer, um aspecto saudável Então eu acho que isso é uma coisa bacana do xadrez Não tem idade para se praticar É isso aí Vamos mudar um pouquinho o foco aqui Vamos falar de Santos O Santos ontem tomou um atropelo do Vitória lá Do Esporte Recife Três gols do Patrick Três a um para o esporte Técnico novo, acho que não deu muito certo lá no Santos Não, vamos acompanhar aqui Não adiantou mudar não Esse negócio de futebol que se muda Muda técnico, nem sempre dá certo, né? Mas eles ganharam o jogo anterior, né? Ganharam o jogo anterior, mas aí tomaram três ontem no Esporte Então, aí é aquela coisa, né? Parece que o time vai jogar fora e ele acaba Parece que baixando um pouquinho a guarda, né? Tem que tentar ganhar fora também Eu saio ganhando, um a zero com o Thiago Ribeiro Fez um a zero aí e depois... O time que almeja alguma coisa grande tem que tentar ganhar fora de casa também Tem que ganhar, o que acontece que está acontecendo com o Cruzeiro Que está acontecendo com o São Paulo São Paulo, é E aí o Patrick, Patrick ontem que foi a noite dele Acho que na vida futebolística dele ele nunca havia feito três gols Ontem foi o dia dele Patrick também que foi jogador do Palmeiras Certo Vários jogadores que foram do Palmeiras brilham em outros clubes E no Palmeiras não conseguiram uma oportunidade E eu vou na tecla que é... Falta um pouco de organização lá nas categorias de base do Palmeiras As pessoas quererem só elas levarem vantagem e esquecer do patrimônio Aí o segundo gol do Patrick, 2x1 para o Esporte Aí a torcida do Esporte começou a acreditar que daria, batia no peito E uma falha tremenda, o cara saiu de trás da defesa, chegou na frente Camisa nova ali, não conhecia essa camisa Camisa nova do Esporte, uma camisa comemoração Aí o Durval, ex-jogador do Santos fazendo essa cobrança de falta O Durval que no Santos era ruim demais E os três gols do Santos foram em falhas defensivas Aí o Patrick dominando no meio de todo mundo de novo Chamou o Aroca para dançar e bateu no Aranha Vem repercutindo ainda em cima dessa vitória do Santos aqui Vem repercutindo há duas semanas um fato lamentável que aconteceu com esse menino Nós tínhamos até uma mensagem, né Jamile, falando sobre isso Chegou uma mensagem da Paula Furtado, do Padroeira 2 Ela quer saber a opinião de vocês sobre a menina que está sendo punida por racismo no estádio Eu vou dar a minha opinião, eu acho que o Pelé falou, se manifestou Ah, se eu fosse dar bola para todo mundo que falasse isso Eu acho que é lamentável, acho que as pessoas ainda tratem o ser humano Tratem um outro ser humano dessa forma Eu acho que independente de religião, cor de pele Todos nós somos humanos, somos pessoas E aí, ah, porque lá no Sul, nós temos um representante do Sul aqui Dependente disso, não é só no Sul que acontece não Na Europa acontece também Eu acho lamentável isso que uma pessoa trate a outra Rebaixando ela, falando Não que o macaco seja uma coisa ruim Mas rebaixando, comparando a pessoa ao macaco Da forma como é feita, pejorativamente Eu acho que você tem outras maneiras de você brincar com as pessoas De você, assim como as pessoas brincam com os times do São Paulo Comparando ao Bambi, o Palmeiras ao Porco O Corinthians ao Gambá, algumas coisas Eu acho que você levar isso para a questão pessoal Já para mim é muito complicado Eu queria até que vocês falassem sobre isso, mestre Em relação ao racismo em si Eu acho que não cabe mais isso Eu achei muito justa a punição Eu acho que ela tem que responder Ela e outros E outros Deveriam identificar os outros E devem responder judicialmente Porque não é porque a pessoa está em um estádio Que ela tem o direito de fazer qualquer coisa Agredir verbalmente ou até fisicamente alguém É a mesma coisa em uma rede social Sim Uma pessoa tem que saber se posicionar Ela não pode escrever qualquer coisa Então o racismo é uma coisa de onda E deve ser punido Eu acho que o caminho é esse Eu já falava aqui Eu falei em outras edições do RGO Que não estou aqui para dar ibope para ela Não vamos mostrar a menina Porque a intenção dessa não é dar ibope Ela foi em alguns programas de TV Se fez de vítima Ela não foi vítima Ela não foi vítima Ela havia colocado uma outra postagem dela Numa rede social Com um macaquinho com a camisa do Internacional Simbolizando os torcedores do Internacional Ou seja, ela já vinha se predispondo a isso Já sofreu algum tipo de preconceito nesse mundo do boxe? Sempre nós sofremos preconceito no boxe Tem muita gente que acha estranho Que acha que o boxe Tipo assim Nós leva o boxe Nós que somos profissionais Nós leva o boxe para melhorar de vida Mudar nossa vida Não para levar para a rua Para brigar na rua Você não é brigador Você é lutador Eu sou lutador Isso Eu sou lutador Eu já vejo Essa frase sua Eu já vejo que um pai que pensa dessa maneira Dessa maneira Porque ele não tem a conselha Ele não está educando o seu filho Porque eu vou colocar o meu filho em uma academia Para ele brigar na rua Não Ele vai para a academia Ele vai aprender disciplina Isso Porque o boxe é disciplina Ele vai aprender comprometimento Ele vai aprender a respeitar o próximo Porque as artes são essas E o boxe é considerado uma das artes E eu acho que essa questão de preconceito A nobre arte A nobre arte Essa questão de racismo De preconceito É uma coisa ridícula E que não cabe mais em lugar nenhum Tem mais mensagens aí, Jamile? Tem Tem uma mensagem da Tânia Santos Ela fez uma pergunta justamente relacionada ao que vocês estavam falando Ela quer saber Bala Como não incentivar a violência com a prática do boxe? Como não incentivar? Isso Tipo, nós que é profissionais Ou os professores na academia Ele está ensinando a criançada Mas ele está ensinando a luta E ensinando a disciplina E a disciplina do boxe Ele ajuda no boxe Ele ajuda na escola Porque O que ele vai aprender no boxe? Ele vai aprender no boxe E vai levar para a escola Tipo, ele vai ter mais disposição Disposições Assim Na hora do estudo dele Vai aprender a respeitar o professor dele Porque no boxe ele vai ter o professor dele Ele vai respeitar Vai respeitar o professor dele Então o professor já vai ensinar uma disciplina Ele para ele respeitar o professor dele na escola Então Já é uma coisa incentivando a outra Por isso que é bacana praticar o esporte Não só o boxe Como qualquer outro esporte Um esporte ajuda A melhorar o psicológico da criança Ajuda a criança a crescer Com certeza Chegou uma outra pergunta Do Maurício Neves De Carapicuíba Ele quer saber Como é o controle da dor Durante a luta Como você controla isso? Isso, mas é o psicológico mesmo Mas tem que É 100% psicológico Numa luta a dor E Numa luta Eu acho que não tem dor Se você treinou Treinou para uma luta Você não vai sentir dor Até acabar a luta A dor só vai sentir no outro dia Porque para nós que é atleta Não tem dor Na hora da luta Não tem dor Não tem ferimento Não tem Tem a vontade de ganhar Só tem a vontade de ganhar Porque se surgir um corte Supercilho Nariz Isso para nós não está importando Porque nós não estamos sentindo dor na hora Acho que é por causa da adrenalina Tem todo o preparo também É Preparamento físico Por isso que para Pegar uma luta de 8 a 12 rounds Tem que estar bem preparado Porque você vai estar a ponto de Vai estar a ponto de tudo ali Numa luta Que você vai bater ou apanhar Ou você bate ou apanha Nós treinamos para isso É isso aí Agradecendo desde já a presença aqui Do Murilo Bala Muito obrigado Murilo Muito obrigado a vocês Acompanhar o Bala está lá Mestre muito obrigado pela presença Eu que agradeço Força a satisfação de vê-lo Para quem quiser praticar Então eu faço o convite para a comunidade esportiva da cidade Que se interessar por xadrez Basta procurar a nossa escola Que está sediada na biblioteca Ali na menina Marechal Rondon No centro de Osasco Que agora a gente funciona nos dois períodos Manhã e tarde Inclusive sábados à tarde também É isso aí Só para lembrar que hoje O Corinthians joga pelo Campeonato Brasileiro Contra o Atlético Mineiro Na Arena Corinthians O Douglas Silva mandou uma mensagem aqui Lerei na segunda-feira Mas só falarei o final Jamile, você está linda O Douglas Luiz mandou esse abraço aí Lembrando que segunda-feira O RGO Esportes estará de novo com você Um grande abraço Um ótimo final de semana E fiquem com Deus Fui E fiquem com Deus